Vamos dançar e aprender o alfabeto agora Dançando e aprendendo ninguém vai ficar de fora Dançar e aprender o alfabeto agora Dançando e aprendendo ninguém vai ficar de fora A de amigo, B de bola, C de casa, D de dança, dança E de escola, F de foca, G de gira, gira H de harmonia, I de crê, de joga É com a letra J, K de cara, D, L de lore M de mundo, N de nosso, O de ouro, B de para Q de quebre, R, requebre, 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 requebre S de salvador, D de tambo, U de unicórnio E vida é com a letra V W, 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 X de xerife Youtube se escreve com a letra Y e o Z Zig, zag, vamos dançar e aprender o alfabeto agora Dançando e aprendendo, ninguém vai ficar de fora Dançar e aprender o alfabeto agora Dançando e aprendendo, ninguém vai ficar de fora É isso aí, galeroca! Gostei de ver, hein? Todo mundo dançou e aprendeu